Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do YouTube da Gol Roller e olha onde eu tô. Tô na frente da Gol Roller, né pai? E aí o que que pega? Antes da gente abrir a loja às nove da manhã, a gente tem o famoso rolê na pista da beira. É uma forma da gente chegar ali com a energia lá no alto. Cara, a gente abre a loja às nove e de que maneira? A milhão. A milhão assim, tipo de ter patinado, de ter feito uma par de coisa, tipo cadrena lá em cima pronto pra montar o patins mais top pra você, tá ligado? E aí muita gente tem pedido os nossos vlogs e eu falei, cara, a galera tá na pista. Falei, mano, tô com o meu Esco Branco. Tô com o meu patins da H&M Line Esco Branco. Cara, chama muito a atenção esses patins, é muito bonito. E aí tô com o meu patins urbano, não tô com o meu patins street, eu não sei quem tá com o patins street lá na pista. O Alisson tá com o patins urbano também, voltando pouco a pouco. E o vídeo de hoje vai ser isso. Um vlogzinho, vamos ter a pista da beira e depois na sequência a gente volta pra loja. Fechou? Tamo junto, família. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. E, cara, deixa seu like. O canal tá tendo um monte de visualização e, tipo, baixa de like. Mano, vocês não fazem ideia. Vocês assistem o nosso vídeo, tipo, mano, você tem um conteúdo da hora. É só um botãozinho que você vai clicar, cara. Um like ali, ó. Ajuda demais. Demais. Vocês não fazem ideia o quanto o YouTube facilita as coisas pra gente. E é isso. Vamos que vamos. Olha onde eu tô chegando. Esse lugar é abençoado, né? Olha a vã da Gol Roller ali. Galera, falar um pouquinho da vã da Gol Roller. Nós estamos preparando uma programação local com ela. Aqui pela Grande Florianópolis e podemos estar logo, logo na sua cidade, hein? Pode ter certeza disso. Certeza absoluta. Quanto menos você menos esperar, a gente vai aparecer na sua cidade. Olha só, os caras estão tomando café. É, tá boa. Bom dia. Você deu um rap. Bom dia, Jaui. Bom dia. Hitbox, falando na beira. Salve, pessoal. Bom dia. Peguei o celular do Zamba aqui e falei, mano, pega teu HD em Line School irado e corre lá aquecer. Que eu vou trocar uma ideia com a galera. Vou dar bom dia. Vou iniciar aqui a minha parte nesse vlog. A gente tá na beira-mar de São José. Uma pista que a gente vem praticamente todos os dias possíveis aqui antes do horário da loja pra gravar, produzir conteúdo, pra patinar, cuidar da saúde física e mental. Isso é muito bom. E já já eu vou colocar meu filho em NRK. Um patinço que vocês sabem que a gente indica muito. É muito irado. Eu recém que tô vindo de uma lesão, então eu não vou fazer nada muito ousado. Mas vou estar com o Zamba fazendo esse rolê, trocando uma ideia com vocês. Ele com o HD em Line School, eu com o Fila, trocando uma ideia sobre os próprios patins, as diferenças entre eles. E é isso. Ali também tá o Diego Rachadel, o mestre toco. Ali a nossa van clássica, né? Acho que dá pra vocês verem ali. E o Fernando Pitoco, tatuador da galera do patins. Vamos trocar uma ideia e ver muita manobra aí nessa manhã irada. O alho de NRK, o Pitoco de Street, o Chaco Meusco. O toco ali também. Não, o toco não. Aquele ali é o Alisson. Olha o toco. Olha ali. Aquele ali é o Arturito. Chegando a galera, imagina, velho. Você antes do teu trampo surfar, andar de skate, patinar. Cara, você chega no trampo de outra maneira, tá ligado? É outro esquema. Viver com uma atividade física já pela manhã. Cara, você inicia seu dia lá em cima, tá ligado? Então vamos. E aqui a gente tem um privilégio, né? Olha que lindo, velho. Olha que lindo. Não, não o Alisson. Quer dizer, ele é lindo também. Quer dizer, não tão lindo. Mas ele é gente boa. Olha, só se divertindo. E... Aí, Pitoco. Faz uma manobra de street aí. Ele não tá ouvindo. E aí, Pitoco. Pós-fratura. Pós-fratura. Então o que ela tá representando no street? Vai ir pra um side-down? Cadê o Wally? Uma linha aí pra nós? Vou fazer a volta aqui bem bonitinho. Vai. Foi embora. Foi embora. Tá empolgadaço, né? Logo, logo ele tá voltando pro street. Voou. Voou. Uh! Tô aqui de novo. Como é bom andar de urbano na pista, galera. Né? O Zamba é suspeito pra falar. Falei que ele voou. É... E claro, esses patins... Ajuda bastante. A firmeza, o conforto, o bom desempenho que ele proporciona. É... E é isso. Agora eu vou filmar aqui, ó. Fernando Pitoco, mais uma vez. Mudou o videomaker. Agora eu vou filmar aqui o giro, então. Jesus! Vocês viram isso. Agora vai. Quase morreu, mas deu boa. Vamos ver o mestre. Isso é louco. Isso é um anjo dessa. Paralela eu gosto. Uh! Uh! Galera, como é bom. Antes de você iniciar o seu dia de trabalho, antes de começar seus compromissos, suas correrias, você conseguiu botar mais um compromisso aí, que é com a sua própria saúde, com o seu próprio bem-estar, fazer o que você gosta. E galera, não tem que ser patins. Pode ser skate, bike, surf, corrida. O que for, galera, dança. Não importa. É... Faz bem demais isso. Claro que nem todo mundo tem local e tem como antes do seu horário pela manhã, como a gente consegue aqui, é... Por muita sorte. É... Mas galera, tenta encaixar qualquer período do seu dia aí, pra fazer uma atividade que faça bem pra você, pro seu coração, que vai ser bom demais. E se for patins, tem nem o que dizer, né? Vai ser melhor ainda. Ok. Quase ele vai pro chão. Galera, aqui toda hora é quase vai pro chão. Mas... Vale o risco. Olha, acabou de fazer uma parada difícil aqui. Sinistro. Você é louco, tiozão O bicho é bom Aí galera, o Zamba vai tentar fazer uma curva que eu fiz aqui Só que de fake Vamos ver o resultado Você é louco Foi tudo irado, mas para ele não está perfeito Ele vai seguir essa linha Vamos seguir acompanhando aí Vai ser style demais Você é louco Passou Só Quase, só vamos Bom dia Bom dia, bom dia Chora no paredão Tamo junto galera Patinem, pratiquem esportes Precisar chamar nós Precisar chamar nós Tchau Tchau